Eu estou muito, muito feliz, um dia que eu esperei muito, um dia que nós oramos, um dia que nós acreditamos que tudo ia dar certo e tudo vai dar certo, quero dizer que eu amo muito você Rodrigo, você é muito especial para mim, você aprende muita coisa e hoje eu estou muito, muito feliz, sempre olhei para vocês, sempre pensei que era por você que eu queria estar com as minhas sonhas realizadas. Eu estou muito, muito feliz, muito feliz, muito feliz, Eu não acredito. Vou dar um dia mais um ano, eu estou muito feliz. Eu estou regionando, todo mundo vai conhecer, palco, eu estou aqui, nós vamos começaros no resso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL